Fonha,ALIBA POR RIOU Fonha,DIBA POR RIOU É SESpinhanha,d 01 MUNDO Equ Mandalit 매 egal Duf Jogar a RIVA DIH Fonha POR RIOU upp ства ふ Foda, 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 foda. Foda, 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 f Pra mim que é vingente, você eu tô de sacada Vingem, 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 vingem Funei o pau do Whatsapp Beba, dá pra gente satan Pai, sou vela, esqueceu Beba, dá pra gente satan Pai, sou vela, esqueceu Fala pra mim que é vingente, você eu tô de sacada Vingem, 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 vingem Funei o pau do Whatsapp Fala de fazer hoje 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 Ou, ou, ou vouproducente Acredita nunca outro, Fala pra mim que é vingente, você eu tô de sacanagem Vingente, 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 o legal do WhatsApp Fala pra mim que é vingente, você eu tô de sacanagem Fala pra mim que é vingente, você eu tô de sacanagem Vingente, 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 o legal do WhatsApp Fala pra mim que é vingente, você eu tô de sacanagem Fala pra mim que é vingente, você eu tô de sacanagem Fala pra mim que é vingente, você eu tô de sacanagem Vingente, 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 o legal do WhatsApp Fala pra mim que é vingente, você eu tô de sacanagem Atredita no caô, ela é pra ser tabadeiro Atredita no caô, ela é pra ser tabadeiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Atredita no caô, ela é pra ser tabadeiro Fogo, fogo, fogo no puteiro Atredita no caô, ela é pra ser tabadeiro Que volta os garrafos mesmo que é vingente, fala a elevation mitin VG Vagora Aaultia VG Vagora A Beauty Va la pra mí que é vingente e você eu tô de sacada VG ving ving vingente Budeu eu tô do coach É falta pra mim de santa, parço, ela esqueceu É falta pra mim de santa, parço, ela esqueceu Fala pra mim que é finge, você tá de sapanagem Fingem, 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 eu vou no Whatsapp Fingem, 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 eu vou no Whatsapp Fingem, 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 eu vou no Whatsapp Fingem, 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 eu vou no Whatsapp Fingem, 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 eu vou no Whatsapp Acredita no caô, ela é pra ser tabadeiro Acredita no caô, ela é pra ser tabadeiro Fogo, fogo, fogo do puteiro Fogo, fogo, fogo do puteiro Acredita no caô, ela é pra ser tabadeiro Fogo, fogo, fogo do puteiro Acredita no caô, ela é pra ser tabadeiro Bem fala pra mim que é Vigê, você tá de sacanagem Vigê, vigê, vigê tu negócio do WhatsApp Bem fala pra mim que é Vigê, você tá de sacanagem Fala pra mim que é vingê, você tá de sapanagem Vingê, 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 vou devolver o WhatsApp Vingê, 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 vingê Acida até mas em cima da Virabclick Vá de B 就a tomoda por dia Pois alegado por cima da Vigab Mas fó Aguda, safaj india Caralho, batreal da Strava Fogo, fogo, fogo no futeiro Ovo, ovo, ovo do futeiro Arraba-se nos olhos, a terra é todo o banheiro Ovo, ovo, ovo do futeiro Ovo, ovo, ovo do futeiro Acredita no caos, ela desce essa parede Ovo, 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 ovo do futeiro 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?